Aê! Aê! Agora eu vou pegar. Olha o quê? Aê! 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 Agora é bebê! Agora é bebê! Agora é bebê! Olha aí! Aê! Fala do rio! Para! Para! Para essa! Aê! 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 O cara trabalhou com isso aí! Deixa o cara se divertir, Rafael. Deixa o cara se divertir, Rafael. Peraí, 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 peraí. Vambora, vambora. Eles tinham meus amigos. Agora você, safado, que roubou a minha mente. Não, não, peraí. Peraí, deixa não. Ele tá se divertindo com a gente. Olha aqui, se tocar a mão nele, eu chamo a polícia, mas antes acabo com a raça de vocês. Vai, vai. Vai, ô valentão. Vambora, machado. Vambora, machado. Vambora, machado. Vambora, machado, rapaz. Entra logo aí, pô. Saco. Eu não vou... Carucado, rapaz. Eu não vou entrar. Cala essa boca, meu amor de Deus. Safado, rapaz. Você é safado. Me solta. O que é, rapaz? Eu quero... Não foda minha filha aí. Não foda minha filha. Eu te meto um tiro na cabeça aí, cara. Fica quieto aí. Safado. Será que ajuda? É ladrão. É ladrão. É ladrão. Olha, eu sou amigo da família. Mentira. Eu encontrei ele assim na rua, viu? É ladrão. Acabou. Meu Deus. Você é safado, rapaz. Eu vou te meter um tiro. É safado. Fecha aí, pô. É cachorro. Vamos lá. Me solta, rapaz. Cala essa boca, rapaz. Fica quieto. Eu queria ter deixado você lá, bebendo até morrer. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Vai matar o cacete. Fica quieto aí que eu vou fazer um café quente pra queimar essa sua língua. Eu vou te matar. Volta aqui, ô... Volta. Vá. Maldita hora que eu pari o carro. Devia ter passado batido. Ah... Droga. O que que eu tô fazendo aqui? Um técnico pra mim mesmo. É... Acho que a gente comprou tudo, né? Uhum. Uma coisa no carro? Não, Mariana, deixa eu carregar essa tua sacola, vai. Não entenda. O que que você tá fazendo aqui?